E aí, campeão! 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 Agora te agarre. Vamos ver que grande é. Vamos agarre. Já está, já está, já está. Já está, não? A mesma. Não vou ter filhos. Aí vai estar lá, aí vai estar lá. Aí vai estar lá. Aí vai estar lá. Para que depois nos digam que está... Aí, já está. Depois te engano, homem. Depois te engano, homem. Aplausos Obrigado. Corre, Més! Ei, Kike! Ei, Kike! A Mãe era meio deubre. Ok, sim. Como a aguda? Vamos a aguda! Vamos a aguda! Vamos a aguda! Vamos a aguda! Jovem, eu sei! Que amare! Que amare! Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Não, 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 não. A gravar ali. É, não passa que... A intenção... A intenção... É guapé, não sei que trago. É guapé, não sei que trago. Ah! Ah, aqui está. Veja o reportagem o outro dia. É bom o vídeo. O vi, o vi, o vi. Homem, eu... Não sou nenhum disso, mas... Não, 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 não. O que parece que custa muito. O vi, as fotos, as fotos... As fotos... As fotos... Olá, xiquetes! Oi, um paparello. Aqui, chegamos. A Paco. A esta câmera... A a segunda... Aprecaremos. Que é a primeira gente. Que é a primeira gente. Tu no eres a garinx, é no? A pio? Si. A la baita gallinera. Si, para ficar a tia. A partir de si... A ver, vamos lá camiseta que porto, é. Eu sou do Jibô. E aí? Que conhece ele? Que conhece ele? E aí, José, um joven jovem. José Castanho. Que vai como uma moto. Faz 1 litro ao ano já ves tu. Eu a vaig desde finals de 2005. Eu a vaig começar com a primeira carreira de cí. A primeira carreira minha. E agora faz 8... Então eu aposto que vai ser no 2006 ou 2007, não é? 8 anos, é o primeiro. Tu és o grande! Grande! Muito grande! Vamos com o 3300! Olha, Vicente, como estás? Vamos ver se fica bem. Vamos ver, pequeno, pequeno, não? Tome rápido, já! Tome rápido! Tome rápido! Tome rápido! Tome rápido! O Paco! Você tem lá, não? Não pegue a câmera! Tome rápido! Você é grande! Tome rápido! Tome rápido! Para ir a Gandia, por aqui? Vamos, 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 vamos. Vamos, que contamos a usted. Vamos, que fue en 2 km. No, no, mira, you're winning. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ale, dale a la cámara! ¡No, dale a la parada! ¡No va! ¡Esta estaba en medio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ale, estamos! ¡Ale, estamos! ¡Ale, estamos! ¡Ale, estamos! ¡Ale, estamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos a tirar la lávia de arriba! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 E quando vai lá, o Pablo vai lá atrás. Ehh! 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 Diz o que... não sei ver o mal, mas, aparenta aparenta! Apoio de aparenta, não aparenta, aparenta... aparenta, aparenta, Ponto do ar, ehh! Tu sabes, que não sei que o que a gente tem na semana, Ehh! 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 E aí, campeão! Ánimo, tchau! Eu sou o Victor! Olá! Olá! Ei! Ah, vai! Você faz tocando a pancia? Você que se dá a estar aí? Vamos! Vamos! Ei! Oi, que... O que é isso? 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 Tu não paga os que pegam. Tu não es correr, é isso que faz a mão. É isso que faz a mão. É isso que faz a mão. Claro. Um monte de voltas. É impossível. Não há problema. Você não vem da arma? O que é isso? É um milhão, mas a China... Olha, vamos correr, onde estão? É o que é? Sim, campeão! Olha ele, você tem que ir. Apenas. O que é um pinto? Pai está. Apenas. O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? É isso? Então, eu já vou ganhar. 10. 10 milhões de reais. É isso. É isso. É isso? É isso que você quer conseguir. É isso. É isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL